A partir de hoje, a Secretaria de Saúde aqui de Sorriso intensifica as ações de prevenção ao câncer de mama. A Secretaria ainda vai aproveitar o período da campanha para a realização de exames preventivos nas mulheres. Para isso, as mulheres de Sorriso devem procurar as unidades de saúde do município. É um mês que a gente busca incentivar as mulheres a estar buscando atendimento nas unidades, tanto na questão das mamografias quanto na coleta de preventivo. Então, a Secretaria, juntamente com as unidades, organizou uma busca ativa com as equipes das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos para a realização da mamografia, como forma de rastreamento. E também estaremos desenvolvendo às unidades o atendimento de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde, para a coleta de preventivo. Segundo Melissa, no momento, a Secretaria de Saúde não possui fila de espera para exames de mamografia. Ela orienta as pacientes que, porventura, tenham pedido para o exame e ainda não foram chamadas, que se apresentem na Secretaria de Saúde. A gente até orienta as mulheres que, de repente, estão aguardando a ligação da Secretaria para estar entrando em contato com a Central de Regulação, que muitas vezes a Central de Regulação tem dificuldade em estar conversando com essas mulheres por conta de algum telefone que não está certo, às vezes a pessoa mudou o telefone. Então, a gente orienta essas mulheres que estão aguardando a entrar em contato com a Central de Regulação. Neste mês, as unidades de saúde estarão colhendo material para o exame preventivo todos os dias, no período da manhã e da tarde. Legenda Adriana Zanotto